E o Pazuello sofreu um acidente de moto, como podemos ver aqui segundo reportagem do site Pleno News, que diz mais. No Rio de Janeiro, ex-ministro Pazuello sofre acidente de moto e é internado. General está em observação com um quadro de saúde estável. Também fala na reportagem o seguinte. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sofreu um acidente de moto no fim da noite da sexta-feira 24, no Rio de Janeiro. O general foi socorrido pelo corpo de bombeiros e conduzido ao Hospital Central do Exército. Localizado em Benfica, na zona norte da capital fluminense. De acordo com informações repassadas pelo corpo de bombeiros, agentes do quartel central foram acionados às 23h37 para uma queda de moto. Chegando no local do acidente, encontraram o ex-chefe da pasta de saúde. Aí fala que, após ter encaminhado ao hospital, foi constatada fratura na clavícula direita e em um arco costal do ex-ministro. De acordo com informações repassadas pelo comando militar do leste, no momento ele se encontra em observação com um quadro estável. De acordo com o site Agenda do Poder, o acidente teria acontecido na avenida Paulo de Frontin, na Praça da Bandeira, também na zona norte do Rio de Janeiro. O ex-ministro teria caído ao desviar de um carro. As circunstâncias do acidente, porém, não foram informadas pelas autoridades. Então, parece que ele tem um quadro de saúde estável, Pé de Pano. Tomara que ele melhore logo, né? Sim, tomara que o Pazuello melhore logo. Eu gosto muito dele. Eu também, Pé de Pano. Eu gosto muito do Pazuello. Então é isso, pessoal. Tomara que o Pazuello melhore logo. Qualquer novidade sobre o quadro de saúde dele, a gente traz aqui no canal. Muito obrigado e vamos mandar orações aí para o Pazuello. Valeu.